No Vida de Concurseiro desta semana, conversamos com Renner, técnico judiciário do Supremo Tribunal Federal. Em nossa visita à Brasília, ele nos conta por que optou por concurso de nível médio e o caminho que o levou ao STF. Bom, meu nome é Renner, eu tenho 34 anos, sou concursado como nível médio, como técnico judiciário no Supremo Tribunal Federal. Sou formado em tecnologia e sistema de informação com pós-graduação em banco de dados. Trabalho na parte de infraestrutura aqui do Supremo Tribunal Federal. Logo que eu saí do ensino médio, meu pai queria que eu fizesse concurso público por conta da minha mãe, que já era servidora pública. Então, queria que eu tivesse uma carreira estável, tranquila, que me proporcionasse realmente uma boa qualidade de vida. Tenho estresse na vida bem corrida na parte privada. Eu atualmente estou há 10 anos no cargo no Supremo Tribunal Federal, mas antes disso eu passei em outros concursos. Cheguei a passar em tese, acho que em 13 ou 14 concursos eu já passei. Fiz alguns cursinhos voltados para a área específica de tecnologia, por conta da minha formação. E os cargos que eu passei realmente todos foram para a área de informática. Eu comecei para fazer da Câmara, mas aí não saía nunca o concurso para a Câmara dos Deputados. Então, aí entrei na faculdade, fiquei em tese um pouco afastado da parte dos concursos, mas de vez em quando ia lá e fazia um concurso só para testar, fazia como se fosse teste mesmo. Até que no segundo ano da faculdade de computação eu cheguei e passei realmente no primeiro concurso, como nível médio no Iniciário da Educação. O salário inicial era de R$ 1.500,00 para ensino médio ainda, um salário bom há 10 anos atrás. Era um salário muito bom. Alguns amigos meus formados em fisioterapia, educação física, alguns outros cursos, ganhavam R$ 800,00. Então, assim, eu entrei ganhando o dobro e ainda com nível médio, não estava nem com nível de graduação. Então, dali para frente eu comecei realmente a entrar em outros cursinhos, outros concursos, sempre ainda como nível médio, porque faltavam dois anos para formar e passei em outros como nível médio e depois eu comecei a passar em alguns como nível superior. Só que, dependendo do concurso, o nível superior não é tão vantajoso como nível médio em outros concursos. Aqui, por exemplo, eu estou há 10 anos como nível médio no Poder Judiciário. Realmente existem diferenças de salários, mas é a oportunidade que tem. Então, dependendo para cada concurso, vale o aprendizado, a prova. E, realmente, a cada momento da sua vida você vai trocando e vai caminhando para um novo rumo. Se eu faço, eu não faço outro concurso. Na verdade, eu nunca fui muito de estudar. Eu frequentava as aulas, eu tenho muita facilidade em aprender em sala de aula. Eu preciso ter alguém me ensinando. Se alguém falar para mim, é isso, isso e isso, eu decoro. É isso, isso e isso. Então, assim, eu sempre fui muito focado em aula. Então, eu entrava, me matriculava nos cursinhos, assistia quatro horas de aulas diárias e tudo mais. E, realmente, ficava por conta disso. Assistia a aula, normalmente eu já trabalhava, Então, era complicado o tempo de conciliar o estudo e o trabalho. Então, durante quatro horas, eu prestava, realmente, muita atenção na aula. Para poder, na véspera da prova, poder só relembrar algumas coisas e fazer a prova. Hoje em dia, eu já vejo que precisa, realmente, sentar e estudar. Não tem como, hoje em dia, passar em concurso sem, pelo menos, dedicar umas quatro, cinco horas de estudo. Um conselho que eu daria seria, continue tentando. Porque eu tenho uma brincadeira com os meus amigos que a gente sempre fala. Um dia a prova vai sorrir para você. Tem vezes que você está mais preparado para uma certa disciplina, para uma certa matéria, que acaba caindo mais numa prova do que em outras. Você está avisando muito um concurso, você vai para o concurso e sai decepcionado. Pô, não caiu nada do que eu estudei, realmente. Mas vai ter uma outra prova que pode acontecer esse inverso. Você vai chegar na prova e vai ter lá. Tudo que você realmente estudou e sabe mais o conteúdo da matéria, você acaba passando. Então, assim, não desiste. Continue fazendo até algum dia que a prova vai sorrir para você. Bom, atualmente eu estou em um cargo no Poder Judiciário, nós trabalhamos sete horas por dia. Então, em tese, ele proporciona uma boa qualidade de vida. Eu posso escolher, então, um horário no trabalho de manhã, por conta da informática, trabalhar de sete da manhã às duas da tarde. Às duas da tarde eu tenho o meu tempo livre. Eu posso ir para a academia, eu posso estudar, eu posso fazer o que eu quiser nesse tempo livre. Ou então, no outro horário, que é o horário normal do Poder Judiciário, que é de meio-dia às sete ou de uma às oito. Isso, para a qualidade de vida é muito bom, para manter uma vida saudável, para poder estudar realmente para outros concursos, que é o que vale, e você continuar crescendo. Por exemplo, hoje o meu objetivo é passar no concurso do TCU, que é o órgão aqui do lado. De onde eu trabalho, se for, não dá nem 200 metros. É atravessar uma rua, eu estou no TCU, e é onde estão os melhores cargos e salários. Tanto para a área de auditoria, quanto para a área de tecnologia também. Continuar estudando, vamos lá, eu vou conseguir. Nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de agosto. Previsão de sol e vagas para o município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A Prefeitura da cidade oferece 16 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer a inscrição na página do Grupo Atame.